Tentando, participando de competições com o objetivo do Mundial de Sófia em setembro. A romena Ana Luíza Filiori Anu, agora a última a se apresentar com as mácias. Vamos acompanhar a atleta da Romênia. Música Música Apresentação da Filiori Anu da Romênia, Carol Brasil. A Ana Luíza é mais uma atleta experiente, mais uma atleta olímpica que esteve aqui nas Olimpíadas do Rio em 2016, ficando apenas na 22ª posição, mas já estava dentro das Olimpíadas, isso é o que importa. Veio classificada no evento teste, ficando em 5º lugar no evento teste aqui no Rio, e aí por isso conseguiu a sua classificação. Nessa competição ela conseguiu a 6ª posição All Round, que é uma excelente classificação para ela, conseguindo o final nas massas e também nas fitas. Nessa série ela teve uma queda do aparelho, onde ela vai perder pontos preciosos na execução, mas é uma série muito bonita, uma série alegre, diferente, com uma música cantada. As ginastas podem usar dos 4 aparelhos, 2 músicas, elas podem ser cantadas com voz, com palavras, as outras 2 não. E aí vamos aguardar a nota da filhoria nu, Ana Luísa, filhoria nu, para saber se o ouro vai ser mantido para a Vlada Nicolchenko. Você participando com a gente, a hashtag é ginástica não é aí, muito bom dia. O Rafael dizendo que a Laura Zeng precisa fazer umas aulinhas com a Angélica para aquela borboleta voar, e diz também que é muito legal ver a Ana Luísa nas finais, ela que é treinada pela lendária Maria Girba. Aguardando a nota da filhoria nu, da Romênia. Já tivemos ouro para a Rússia no arco, ouro para a Rússia na bola, e agora 16,150, ouro para a Ucrânia. Finalmente o ouro para a Vlada Nicolchenko, com seus 18,100. Excelente a nota, a Boreana Kalein com 17,800, e 17,700 para a Maria Sergueva, da Rússia. Portanto, ouro para a Ucrânia, a ucraniana Vlada Nicolchenko com 18,100, a búlgara Boreana Kalein com 17,800, e a Maria Sergueva, que já ganhou ouro, já ganhou prata, e agora ganha.